Salve, salve galerinha do canal, Matheus Palinha, tô na área mais uma vez, galera, hoje a gente vai tá fazendo aquele domínio de letra, cara, do Neymar, domínio muito fera de fazer, cara, e não é difícil, hein? Ah, tem uns segredinhos aí, hein? Acompanha até o final aí pra você pegar todas as dicas e você aprender a fazer esse domínio top demais, beleza? Antes, meu link na descrição aqui do meu Instagram, começa a me seguir, tá bom? Tô sempre postando coisa bacana lá, às vezes a gente faz alguns sorteios lá também e a gente troca uma ideia também via direct, fechou? Beleza? Então, bora lá pro vídeo, é nóis! Galera, vamos lá então, hein? Pra gente poder fazer esse domínio fera do Neymar aí, tá certo? Um dos primeiros pontos é o quê, pessoal? É a posição da perna, cara. O que é a posição da perna? É o seguinte, o pé fraco seu, você vai se equilibrar nele e vai formar tipo número 4, tá bom? Com a chapa do pé, do pé direito aqui no caso, pra frente, tá bom? Esse é o primeiro. Lembrando que o pé de apoio que você põe no chão, ele tem que flexionar a perna. Então, tem que fazer isso aqui, ó. Não pode ficar retinho não, senão fica difícil de você fazer o domínio. Então, o legal de você flexionar é que quando você vai dominar a bola, você faz esse movimento pra trás com a perna que você vai dominar e aí você gera um equilíbrio grande pra você poder fazer esse domínio. Se você manter a perna reta, na hora que você faz esse domínio aqui, você vai desequilibrar e aí você vai perder esse contato bacana da bola com o pé, tá certo? Um outro ponto muito bacana também, pessoal, é quando essa bola faz aquela trajetória longa. Então, você já tem que organizar o seu corpo posicionando corretamente, de uma forma que você vai conseguir já fazer o movimento pra poder fazer o domínio da bola. Entendeu? Porque se você deixar pra fazer esse domínio muito em cima, você tentar se organizar muito em cima, às vezes a bola vai bater e vai sair fora. Então, procura se organizar primeiro, certo? Pra você conseguir fazer esse domínio bacana. Às vezes, essa bola longa faz com que você também erre o tempo. Você pega a direção certa, mas às vezes você erra o tempo. Então, é interessante também, às vezes, você dá o passinho pra trás e às vezes a bola vem mais alta, você salta pra poder fazer esse domínio. Então, tem essas duas maneiras, parado, você passa só aqui e a outra maneira que você dá o passinho pra trás e salta pra poder fazer o domínio, tá certo? Aí, galera, vou fazer um exemplo aqui, hein? Se liga aí. Vamos lá, vai, Feijão, lança aí. Lançou, dominou e aí sai e vai embora com ela, beleza? Então, fica ligado nos exemplos aí que a gente vai estar fazendo pra vocês poderem pegar todas as dicas, falou? É nóis, bora lá! É nóis, bora lá! É nóis, bora lá! É nóis, bora lá, dominada, hein, Feijão? É até igual o Neymar, cara, desse jeito aí. Se você pode contratar, a gente vai pro PSG. O que você acha? Muito bom, muito bom, hein? Galera, treina bastante aí, pega todas essas dicas aí, tem certeza que vocês vão conseguir fazer, beleza? Então, fechou! Fica com Deus aí e até o próximo vídeo. É nóis! É nóis! Tchau! 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 Tchau!